A atrocidade em cima da outra, barbaridade em cima de barbaridade, como diz os gaúchos, né? O que é isso? Onde o nosso país irá parar? Com tanta gente tentando, tanta gente não, né? Acho que é um grupo de pessoas com poder tentando afundar um país propositalmente. Não dá pra acreditar que essas pessoas são leigas e ignorantes, né? Isso pra mim é algo proposital pra tentar forçar algo apocalíptico, né? Sei lá, alguma teoria aí de conspiração, será? Não consigo entender por que motivo querem forçar a destruição, né? Não dá pra entender. E Dino quer ser próximo ministro do STF de Pacheco. Fica, abre aspas, chupando o dedo novamente. Rapaz, esse rapaz aí, o ministro do STF. Meus amigos, eu acho que tende a ser pior que a dita do Xandarquistão, viu? Isso tende a ser bem pior. Aí vai ser um vingador, aí vai ser um vingador mesmo. Ó Deus pra nos livrar disso. Ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau.